Eu sou caipira, vim do interior do Paraná, muito do que eu fui eu continuo sendo, e várias coisas do modo como era e pensava, eu deixei de ser. E não é porque eu vou mudando, é porque essa mudança, quando meditada, refletida, faz com que haja uma melhoria da minha capacidade. Eu, educado por Emília, professora, minha mãe, meu pai Antônio, que era bancário, eu e meus irmãos fomos educados ao modo como eles tinham de amorosidade, de capacidade, mas havia ali também algumas situações que machucavam, isto é, apanhar. Por isso que essa geração tua acabou dando certo uma parte. Por exemplo, eu criei meus três filhos e eles agora criam os meus netos e netas sem que haja recurso a nenhum tipo de brutalidade, de prática de violência. mais de firmeza, de decisão, de disciplina.